Com o forno a pré-aquecer a 150 graus, forre um tabuleiro com papel vegetal. Entretanto, bata as claras em castelo até ficarem cremosas. Depois, comece a adicionar aos poucos o açúcar até que fiquem firmes, lisas e brilhantes. Acrescente então a farinha maisena e o vinagre e bata mais um pouco. Coloque a mistura no tabuleiro, formando um círculo com cerca de 20 cm de diâmetro. Leve ao forno e baixe a temperatura para 100 graus. Passado duas horas, desliga o forno e deixe arrefecer no interior. Em seguida, corte a romã ao meio e retire-lhe os bagos, batendo na casca com uma colher. Corte também os maracujás ao meio, retire-lhes a polpa e misture-a com as framboesas e os bagos de romã. Por fim, cubra a pavlova com o iogurte e decore com a fruta. Também pode optar por dividir a massa de merengue em 4 porções individuais. Et voilà! Um fim de jantar perfeito. Saboreie a vida com este lé. Um fim de jantar perfeito.